Depois de seis anos seguidos enfrentando a seca e as perdas, os cajucultores de Serra do Mel agora têm o que comemorar. Aqueles que fizeram a substituição dos cajueiros gigantes pelo anão precoce já estão começando a colher. A expectativa é de uma boa safra. Aos poucos, a paisagem dos cajueiros dizimados pela seca prolongada vai ficando para trás. Na propriedade de Ademar, na Vila Goiás, em Serra do Mel, a colheita do caju começou de forma intensa. Em 15 dias, foram mais de 12 toneladas da fruta. Esse ano a expectativa da gente é boa, porque choveu bastante. Desde 2011, durante esse mês, não tinha chovido. Nesse início de safra, a caixa com 20 quilos de caju sem a castanha é vendida em média a R$ 17. A produção vai para indústrias de polpa e suco, além de abastecer os mercados da região. Na cajucultura, a castanha ganha atenção especial. Atualmente, o quilo chega a custar até R$ 8. Muitos produtores estocam as amêndoas para garantir maior lucro ao longo do ano. No começo agora, ela está num preço bom, a gente vai vendendo, mas daqui ao mês de setembro ela baixa. A tendência é baixar. Hoje o preço está em torno de R$ 750 a R$ 8. Aí, quando for lá para o mês de setembro, ela vai baixar, talvez fique de R$ 4 a R$ 5. A gente armazena ela aqui. O próximo ano, a gente vende em torno de talvez, talvez pegue R$ 6. Pronto, R$ 6. Aí já dá um lucro grande. Dos 135 hectares da propriedade, 75 são utilizados na produção de caju. A maioria dos cajueiros é da espécie anão precoce. A variedade se adaptou bem ao clima da região e trouxe vantagens para os produtores, como o crescimento rápido da planta e a colheita prolongada. O cajueiro precoce, ele chega cedo e termina tarde. Então, esse ano eu já colhi 3 mil quilos de castanha. No gigante eu não colhi nada. Quer dizer, quando o gigante for chegar à produção dele, nesse precoce eu já tenho colhido uns 10 mil quilos de castanha. Os benefícios do cajueiro anão precoce frente ao cajueiro gigante também geram empregos temporários. Nesse primeiro mês de safra, o produtor contratou 12 pessoas para trabalhar na colheita do caju. Começando no mês de junho, nós trabalhamos seis meses do ano e ainda entra no mês de janeiro e fevereiro tirando caju também. A última grande safra de caju em Serra do Mel aconteceu em 2011. Naquele ano, de acordo com o IBGE, foram colhidas 15 mil toneladas. Nos últimos seis anos, a seca atrapalhou a cajucultura na região. Mas a chuva voltou a animar os produtores. Os pés de caju estão carregados e a safra de 2017 pode surpreender. Promete. Promete bom mesmo, mas em muitos cantos aqui não vai haver porque não tem o cajueiro mais vivo. Mas onde tem o cajueiro vivo, dá muita castanha esse ano. Mesmo com as dificuldades causadas pela seca, esse produtor conseguiu manter 15 hectares de cajueiro gigante na propriedade. A produção esse ano é que nem eu falei. É para as pessoas que eles zelaram. Vai ter uma produção. A gente não vai ter uma produção assim normal, mas que a gente vai ter uma produção razoável. Que aí dá para a gente sair, pelo menos dá para sair fora com as contas. A gente estando de dentro, lutando, trabalhando todo dia. E a gente tendo fé, a gente consegue. Apesar dessa boa colheita, os cajucutores que têm o plantio do cajueiro gigante não terão uma boa safra. De acordo com a cooperativa de cajucutores da região, a safra do cajueiro gigante vai continuar em queda. Mais detalhes sobre essa reportagem você acompanha no nosso portal G1RN. G1RN